E aí, gente, procissão da Bela Vista Procissão de Nossa Senhora Aparecida A Igreja da Bela Vista em Vitória de Santo Antão Engradece a Deus, meu Salvador Canta a cor de Deus, Magnífica! Esse é o padre falando, né? Magnífica é o canto de amor E a alma engradece a Deus, meu Salvador Viva Jesus Cristo! Viva! Deus Cristo! Ontem, hoje e sempre Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o Vosso nome Venha a nós o Vosso reino Seja a Vossa que Assim na terra como no céu Pai Nosso que cada dia nos vai hoje Em perdoarmos as nossas ofensas Assim como nós, ahmãos E aí, muita gente Olha Obrigado 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 Babá Babá Babá, não vem aqui? Muito grande a procissão, gente Nós estamos no bairro Bela Vista, em Vitória de Santo Antão E essa procissão, ela sai ali da Igreja do Nosso Céu de Aparecida Ali próximo à Praça da Bela Vista Próximo ao Parque da Bela Vista Mais uma vez mostrando o longo da procissão, ela é bastante longe Muita gente Eu não sei se vocês estão me entendendo bem, eu estou bastante rouco Não estou conseguindo nem falar direito Mas, estou aqui fazendo para vocês Então é isso, a gente está ficando por aqui O canal vejo aqui, você está gostando do vídeo Se inscreve, compartilha, deixa o like E assina, ativa o sininho de notificações É isso aí, meu povo Deus continue abençoando cada um de vocês Tchau pessoal, e até o próximo vídeo Tchau pessoal, 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 t Aqueceu e deu pra seu Deus, Maria do povo meu Ave Maria, Ave Maria Ave Maria Ave Maria, Ave Maria